Olá, eu me chamo Lucas Silva, eu sou corretor e consultor de imóveis aqui na cidade de Bombinhas. Eu sou especialista na venda de imóveis de médio e alto padrão aqui na Praia de Mariscal. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho que toda semana tem vídeo novo pra você. E hoje eu vou te apresentar uma cobertura duplex de alto padrão, muito bem mobiliada. Na parte superior do duplex, possui uma área de lazer bem grande e uma piscina espetacular, que você vai conhecer comigo agora. A cobertura duplex está localizada em um paraíso chamado Praia de Mariscal, a apenas 160 metros do mar, em um bairro familiar e tranquilo. O edifício foi inaugurado no ano de 2018. A cobertura possui duas vagas de garagem. Aqui a parte inferior do duplex, onde fica a sala de estar e as três suítes. O imóvel está sendo vendido, como dizem, de porteira fechada, completamente mobiliado. Mobília de excelente qualidade e de bom gosto. E uma coisa que me chamou a atenção são os objetos de decorações que está espalhado pelo apartamento. Antes de chegar nas suítes, aqui no corredor, temos um lavabo. Essa é a suíte de número 1. Se você está buscando investir com segurança ou alugar um imóvel para alta temporada, eu posso te ajudar. Me siga nas minhas redes sociais, que lá te mostro os melhores imóveis aqui na Praia de Mariscal. Suíte 2. Lembrando que todos os ambientes são climatizados. Aqui a parte superior do duplex, onde fica a cozinha, área de serviço, mais um lavabo e área de lazer com piscina. Vou te contar uma informação bem preciosa. É que 95% das coberturas aqui da Praia de Mariscal não tem piscina. As coberturas possuem somente banheira de hidromassagem. Mas piscina grande, como essa aqui, eu conheço apenas duas coberturas na praia que possuem essa estrutura. Isso é algo que traz um diferencial enorme na hora de você vender ou alugar o imóvel. Imagina a sua família passando as férias aqui, recebendo os amigos nessa área de lazer incrível. Eu, particularmente, adorei esse imóvel. E aí, você gostou de conhecer essa cobertura do Plex comigo? Ela está à venda e ela pode ser sua. Entre em contato comigo. Eu te convido a conhecer também as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Lá eu te mostro vários imóveis de vendas e de locações aqui na cidade de Bombinhas. Até a semana que vem. Tchau, tchau.